Você pode comprar o ingresso para todos os dias a partir de 40 reais, né? De quarta a domingo, pagando só 40 reais para assistir todos os shows, quadrilhas e arraiar nos cinco dias de evento. É o pacotão para você curtir. O preço por dia é individual, por dia custa 15 reais, mas comprando o pacote fica a partir de 40 reais. Se você quer um lugar mais especial, você pode aproveitar para ficar bem pertinho das atrações, curtindo assim no ambiente exclusivo, tem o espaço Láza Branca, você pode também garantir o seu pacote dos ingressos para todos os dias por 80 reais. Os cinco dias do São João da Cidade, aí você vai ficar no espaço, o espaço Láza Branca pagando 80 reais. Mas para você entrar lá no espaço total para ver as quadrilhas, ver o nosso espaço Lércio Andrade, do Arraial do Aécio, ver também, participar dos bares, dos eventos, da quadrilha e tudo mais, do show também, do show, você pode pagar 40 reais. Tá fácil para ir, tá bom? E esse preço promocional é até sábado. Você pode comprar até sábado o preço promocional lá nas lojas Pintos, é a loja Pintos mais próxima de você, tá bom? Todas as lojas Pintos estão vendendo ingressos para o São João da Cidade, tá bom? E o espaço, minha gente, Arraial do Lércio Andrade, você é nosso convidado especial, tá assim de cantor especial como o nosso querido Lévi, que veio fazer o festão aqui, não é isso? Igual ele, outros trios de Forró Pé de Serra vão estar lá com a gente para você curtir o quê? Brincadeiras que acontecem nessa época, como o Pau de Sebo, lá em cima vai ter 100 conto. Você pega só no Pau de Sebo, ganha 100 reais e vai curtir o São João da Cidade, hein? Vai ter concurso, como a Dança do Limão, a do Saco, o Melhor Dançador de Forró, também tem um prêmio muito especial. Vamos ter também bingo de galeto assado, isso mesmo. Mas o cartão não é comprado não, a gente distribui ali o cartão para o grupo de pessoas que querem participar e a gente faz a brincadeira, vê quem é que vai ganhar esse galeto assado. E muita música, muita diversão, muita brincadeira no Arraial do Lércio. Vai ter vários espaços lá, espaço de comidas populares, comida sofisticada, quadrilha, shows, aquele negócio dos cavalos lá nos tambor, muita coisa interessante, não é? E o espaço do Lércio também, simultaneamente acontecendo aquela muvuca toda. Você é nosso convidado especial, tá legal? Em ritmo de São João, quadrilha junina aqui, ao vivo, no Cidade Viva, a galera da Lua de Prata, da cidade de Demerval, Lobão! E aí, galera, tudo bom? Vamos se apresentando, então. Você, qual é o seu nome? Sou a rainha da Lua de Prata. Olha aí, a rainha, quem é ele? É o Daniel. Que é o pá da menina, né? Só quer aparecer porque ele é o pá da rainha. Aí ele fica mais ainda, né? Não, toxibita. Qual é o seu nome, minha filha? A Bruna. A Bruna. Qual é o espaço lá? Só a dançarina ou algum personagem? Não, sou a dançarina mesmo. Dançarina. E você, qual é o seu nome? Você vai se apresentar no São João da Cidade, lá em Demerval, Lobão. Nós vamos se apresentar na cidade de Demerval, Lobão. E no São João da Cidade vai se apresentar no dia 15. Dia 15. Dia 15, na sexta-feira. Então, quantos oponentes da quadrilha de vocês? A gente está com 28 pares. Eita, está trazendo muita novidade, né? Para o Lobão, para cá. Muita novidade. Quem ir para o São João da Cidade não vai se decepcionar, porque a quadrilha Lua de Prata está preparando uma ótima apresentação, com uma super homenagem. Então, quem for lá, pode ter certeza que vai se deliciar com um lindo espetáculo. E essa roupa já é para esse ano, que está tão nova, tão bonita. A gente está com um quadrilho quase completo. Ainda está um pouco completo. As costureiras estão trabalhando dia e noite para poder dar conta do serviço. Porque, assim, quadrilha junina é muito amor, muito carinho. A gente trabalha dia e noite, montando coreografia, costurando. E a gente está fazendo festa para ganhar dinheiro, né? Qual é o festa que vai acontecer? A gente fez agora o último, foi um bingão na cidade, que a gente faz os... A população ajuda a gente, dá brinde e tudo. A gente faz um super bingão, com quase 20 prêmios. A gente lota lá um espaço que tem na cidade, todo mundo participa. Agora mesmo, em Terro Bem Vindo São João, que todo ano a gente faz de 1º de junho, que a gente puxa a cidade toda com quadrilha matuta na avenida. Era isso que as escolas de samba daqui de Teresídeos vão fazer, porque eles estão trabalhando desde dezembro do ano passado. Passou o carnaval, o reveiono, é isso? Natal. Natal, semana santa. Acabou o mês de julho, a gente já começa novamente. Já começa de novo, né? A gente respira quadrilha. O pessoal daqui só quer no final do ano, dois meses, querendo que eu fosse ter dinheiro para comprar aquelas fantasias que é horrível. Mas está linda a fantasia de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá então. Vamos lá. Lua de Prata, de Denver Valubão, do Cidade Viva. Arrebenta, minha gente. Vamos lá então. Toda noite ela me chama, diz que quer o meu amor. Meu Deus, que tentação. Tudo cheio tem o corpo, tem o mel e o calor. Que queima o coração. Passei a vida inteira procurando Uma verdadeira louca paixão E esse amor que queima no meu peito Dentro fogueira de São João O teu beijo tem o rosto mais doce no cor Me enche de tesão E eu vou levar comigo, seja pra onde for O fogo dessa paixão E esse amor que me leva pro céu Tô de carona num imenso balão E por dor dançando o arrasta-fé E nós fazendo paixão Na noite de São João Esse amor vai se acabar Vou fazer amor até o dia Que Deus abençoe a nossa união E dormir uma noite de São João E dormir uma noite de São João O teu beijo tem o rosto mais doce no cor O teu beijo tem o rosto mais doce no cor Me enche de tesão E fazer amor até o dia Que Deus abençoe a nossa união E dormir uma noite de São João E dormir uma noite de São João Olha aí minha gente Lá de Demerrolobão Direto pro mundo, pro Piauí Vão estar no São João das Cidades, né não? Muito legal essa apresentação de vocês, tá bom? E o telefone pra contato Quem quiser então fazer alguma doação Pra ajudar vocês também? Ah, o telefone do nosso presidente é 94-65-67-78 Boa sorte pra vocês, tá bom? Muito obrigada Adorei a roupa de vocês A coreografia, viu? Prazer também receber vocês, tá legal? Se tiver artista que não me falou Bom, pode remarcar que a gente mostra Que o Cidade Viva é da arte também, tá bom?